esse mesmo Espírito, aleluia, Senhor, o Senhor está aqui, estamos na Tua presença, na Tua casa, o Senhor nos dá o privilégio, a honra de entrarmos na Tua presença, pelo sangue de Jesus, Cristo Teu Filho, o Senhor nos dá a honra ou o privilégio de termos chamado os Teus filhos, fazer parte da Tua família, ó Deus, o Senhor está aqui, pedimos ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco, ao lermos a Tua Palavra, ao meditarmos nela, ao aplicarmos ela, o Senhor venha de fato pelo Teu Espírito aplicá-la no nosso coração, e que saímos daqui cheios para frutificar, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, obrigado minha irmã, Deus abençoe, meus amados, que alegria, que privilégio, estar mais uma vez aqui com os irmãos, paz do Senhor, paz do Senhor, esta paz que excede todo o entendimento, esta paz que nós temos aprendido, que ela nos traz segurança, que ela nos traz equilíbrio, que ela nos traz descanso, amém, nós começamos domingo passado, uma série de mensagens, com o tema, o testamento, do apóstolo Pedro, e nós começamos, na segunda carta, de Pedro, e aprendemos algumas coisas, quantos estavam aqui, na noite passada, domingo passado, levanta sua mão, amém, glória a Deus, se você não assistiu essa mensagem, acho que ela está lá no Youtube, acho que está, amém, assista lá, para que Deus, possa te abençoar, e fazendo um resumo, daquilo que nós aprendemos, domingo passado, nós aprendemos, que a gente precisa viver, de uma forma digna, da vocação, da eleição do Senhor, pois nós obtivemos, gratuitamente, o mesmo dom da fé, a mesma fé, que o apóstolo Pedro tinha, nós recebemos, amém, aprendemos também, que Deus, quer, que ele sempre tem mais, para nos dar a conhecer, da sua pessoa, Deus tem mais, da tua palavra, Deus tem mais, da presença dele, Deus tem mais, para nos ensinar, para nos ministrar, para que a gente possa conhecer dele, aleluia, aprendemos que, de fato, a gente precisa viver, piedosamente, e Deus já nos deu, tudo que a gente precisa, para viver piedosamente, amém, nós aprendemos isso, no passado, aprendemos também, que Deus tem, preciosas, e muito, grandes promessas, para nós, aprendemos, que vai valer, a pena, vai valer, a pena, ser fiel, vai valer, a pena, caminharmos, irmos até o fim, dessa jornada, pois no fim, dessa jornada, tem lá, uma linha de chegada, e o Senhor, está nos esperando lá, e também está conosco, na jornada, amém, aleluia, nós aprendemos também, que nós precisamos unir, como um coral, nós precisamos pegar, esta fé, que nós recebemos de Deus, que é dom de Deus, a gente tem que pegar, essa fé, e como um coral, ou como uma coreografia, da dança, e a gente precisa unir, associar, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, para que juntos, esse coral, expresse a glória de Jesus, amém, aleluia, aprendemos também, que nós precisamos ser, ativos, e frutíferos, na obra de Deus, o Senhor não quer, ninguém parado, o Senhor não quer, ninguém infrutífero, em sua casa, pois ele nos chamou, para darmos fruto, e fruto que permaneça, amém, de forma que, ao frutificar, nós estaremos, nos preparando, para quê? Para entrar, no reino eterno, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, então foi isso, que nós aprendemos, no domingo passado, e continuando hoje, nós iremos então, dar continuidade, abra sua Bíblia então, na segunda carta, do apóstolo Pedro, por favor, capítulo 1, e a gente vai continuar, exatamente, da onde a gente parou, no versículo 12, vamos avançar daí, hoje nós temos, dez versículos, para a gente ler, para a gente estudar, e para a gente aplicar, ao nosso coração, aleluia, aleluia, amém, quantos acharam aí, segunda Pedro, capítulo 1, em nome de Jesus, levanta sua mão aí, levanta sua Bíblia então aí, levanta ela aí, está vendo essa Bíblia, que você está levantando aí, talvez seja até seu celular, né, seu tablet, amém, essa Bíblia aí, ela é a palavra de Deus, amém, nós vamos falar sobre isso, pode abaixá-la, aleluia, vamos ler então, segunda Pedro, capítulo 1, de 12 a 21, eu aposto no Pedro, diz aqui então, por esta razão, sempre estarei pronto, para trazer-vos lembrados, acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertarmos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente, nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, de minha parte, esforçar-me-ei, diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque, não vos demos a conhecer o poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas, nós mesmos, fomos testemunhas, oculares, da sua majestade, pois, ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada, a seguinte voz, este é, este é, o meu filho amado, em quem me compraso, ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele, no monte santo, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem, atendê-la, como uma canteia, que brilha, em lugar, tenebroso, até que o dia, clarei, e a estrela da alva, nasça, em vosso, coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia, da escritura, provém, de particular, elucidação, particular, interpretação, uma outra versão diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia, foi dada, por vontade humana, entretanto, homens santos, falaram, da parte de Deus, movidos, pelo Espírito, santo, aleluias, são palavras, do Senhor, e eu quero, já trazer, a primeira parte aqui, o primeiro ponto, que, a verdade, precisa ser, recordada, o apóstolo, Pedro, ele diz, para nós, nesses primeiros, quatro versículos, versos, 12, 13, 14, 15, que a verdade, de Deus, ela precisa ser, recordada, ela precisa ser, lembrada, sabe, porquê? Porque, o nosso coração, ele é, enganoso, porque, o nosso coração, ele é, inclinado, para o erro, muitas vezes, porque, a nossa mente, ela esquece, porque, muitas vezes, nós, chegamos aqui, no domingo, e ouvimos, uma palavra, abençoada, mas, lá pela quarta, quinta-feira, a gente, já esqueceu, daquilo, que foi falado, muitas vezes, esquecemos, dos compromissos, que nós, estabelecemos, no altar, diante do Senhor, então, é necessário, e o apóstolo, Pedro, vem de fato, aqui, trazer esta verdade, a verdade, de que, a verdade de Deus, precisa ser, sempre, relembrada, recordada, lida, relida, meditada, para que, de fato, então, nós, possamos, viver, e praticá-la, segundo a vontade de Deus, amém? E ele vai dizer aqui, por esta razão, sempre estarei pronto, para trazer-vos, lembrados, olha o apóstolo Pedro, aqui dizendo, mas, que razão é esta? Por que razão? Ele está trazendo, os versículos anteriores, ele está dizendo assim, por causa, do desejo, que eu, o apóstolo, Pedro, tenho, de ver vocês, entrando no reino, dos céus, por causa, desse meu desejo, de apóstolo, de pastor, esse desejo, que queima no meu coração, de ver vocês, entrando no reino eterno, de Cristo, é por causa, deste anseio, desta chama, que queima no meu coração, assim, o apóstolo Pedro, está dizendo, é por causa disso, que eu venho, insistir, e recordar vocês, dessas verdades, e olha só, eu aprendo uma coisa aqui, que Deus nos chama, nós líderes, nós cristãos, maduros, pastores, líderes de ministério, e você que está crescendo, na graça, no conhecimento do Senhor, ele chama você, a sempre se recordar, das verdades, mas ser alguém, que é instrumento dele, para recordar as verdades, em outros corações, amém? o apóstolo Pedro, ele tem essa chama, no coração, de trazer, a memória, a lembrança, a recordação, das verdades, das coisas que, a palavra mesmo diz, daquilo que nos traz, esperança, amém? e essas palavras, nos trazem esperança, versículo 10, que o apóstolo Pedro, está trazendo aqui, por isso irmãos, procurai com expoder, com diligência, a palavra no grego, é expoder, com diligência, cada vez maior, confirmar, a vossa vocação, e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis, em tempo algum, pois desta maneira, é que vos será, amplamente, suprida a entrada, no reino eterno, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, mas eu queria fazer, uma pergunta, essa chama, esse desejo, veio de onde? como que essa chama, foi iniciada, no coração, do apóstolo Pedro? Lucas 22, 31 diz assim, palavras de Jesus, Jesus diz assim, para ele, Simão, Simão, eis que Satanás, vos reclamou, para vos peneirar, como trigo, eu porém, é Jesus falando, eu porém, roguei por ti, é bom saber, que nós temos Jesus, como nosso intercessor, rogando por nós, amém? a luz, eu porém, roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, tu pois, quando te converteres, fortaleça, os seus irmãos, olha só, Jesus dizendo para ele, Pedro, Pedro, Simão, Simão, Satanás está rodeando, tentando peneirar, sua vida, mas, eu orei por você, eu roguei por você, eu intercedi por você, é o Senhor, que roga por nós, que intercede por nós, para que a gente, se mantenha de pé, mas ele disse para nós, e disse para Pedro assim, quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos, e Deus está nos chamando, como igreja, para sermos aqueles, que fortalecem os irmãos, aqueles que pegam na mão, dos irmãos que estão caídos, que estão desanimados, e diga, vem comigo, vamos lá, meu amado, vamos lá, meu irmão, lembra da onde o Senhor, te tirou, lembra das promessas, do Senhor, lembra do teu chamado, daquilo que Deus começou a fazer, na tua vida, é isso que o apóstolo Pedro, está fazendo aqui, sabe, no evangelho de João, a gente tem também, um outro relato, de um impacto, de Jesus, das palavras de Jesus, no coração de Pedro, depois de terem comido, perguntou Jesus, a Simão Pedro, e Jesus sabe falar com a gente, com carinho, sabe, Jesus sabe falar, o nosso coração, de uma forma, que ninguém sabe falar, amém, ele sabe, ele tem palavras, ele tem um jeito, de falar, ele tem uma maneira, de falar o nosso coração, que ninguém tem, e ele diz assim, Simão, filho de João, amas-me mais, que estes outros, Simão, tu me amas, ele respondeu, Senhor, tu sabes, que eu te amo, e então, Jesus falou para ele, vai lá e apacenta, as minhas ovelhas, apacenta, as minhas ovelhas, fortalece, os teus irmãos, e aí, Jesus, torna a perguntar, uma segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes, que te amo, disse-lhe Jesus, apacenta, as minhas ovelhas, fortalece, os teus irmãos, lembra, os teus irmãos, das promessas, do chamado, aleluia, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas, Pedro entristeceu-se, por ele ter lhe dito, pela terceira vez, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes, todas as coisas, tu sabes, que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta, as minhas ovelhas, então, da onde que vem, essa chama, esse desejo de Pedro, de insistir, de lembrar, de recordar, os irmãos, vem das palavras, de Jesus, apacenta, as minhas ovelhas, confirma, os teus irmãos, fortalece, os teus irmãos, aleluia, Pedro nos ensina, que, nós precisamos, estar sempre, prontos, para lembrar, lembrar, aos nossos irmãos, as verdades, da palavra de Deus, de que o Senhor, já nos deu, toda a capacitação, para a gente ser santo, amém, ele já nos deu, tudo o que a gente precisa, ele tem todo o poder, e toda a autoridade, ele tem promessas, para nós, ele enviou o Espírito dele, para nos capacitar, aleluia, ele nos deu promessas, aleluia, e sabe, o apóstolo Paulo, também, a carta de Filipenses, acho que a gente estudou, essa carta, a gente tem estudado, durante um período, essa carta, o apóstolo Paulo, diz assim, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos, no Senhor, a mim, não me desgosta, eu não tenho problema, com isso, ele vai dizer, e é segurança, para vocês, para vós outros, que eu escreva, as mesmas coisas, então, o apóstolo Paulo, também, não tinha problema, em repetir não, o apóstolo Paulo, não tinha problema, em repetir, lembrar, e ressortar os irmãos, as mesmas coisas, falar com os irmãos, as mesmas coisas, porque sabe, sabe de uma coisa, o que mais nós precisamos, é voltar para as coisas simples, e fazer as coisas, que nós já sabemos fazer, é isso, que nós precisamos, avivamento, é isso, voltar para o simples, voltar para as coisas simples, que nós já sabemos, que temos que fazer, e não estamos conseguindo fazer, e por isso, a gente precisa ser, lembrado, ser recordado, o apóstolo Paulo diz, eu não tenho problema, em repetir, a mim não me desgosta, e sabe de uma coisa, é segurança, para vocês, que eu repito, as mesmas coisas, aleluia, aleluia, continuando no versículo 12, ele diz aqui, embora, estejais certos, da verdade, já presente convosco, e nela confirmados, então, o apóstolo Pedro, sabia, que estava escrevendo, para crente, estava falando, para gente, que já conhecia, a verdade, que estava certo, da mensagem de Deus, certo da verdade, e também, que era, confirmado, nessa verdade, mas ele está dizendo, para eles, que eles, precisavam ser, lembrados, para de fato, viver, continuando, o apóstolo Pedro, revela, que ele está prestes, a deixar, o seu tabernáculo, por isso, a urgência, dessa mensagem, o apóstolo Pedro, já estava velho, o apóstolo Pedro, já estava, num período, da história ali, e do ministério dele, que o império romano, estava, começando, a perseguir, as igrejas, perseguir, os irmãos, e sabe, ele se recordou, ele se recordou, de uma mensagem, de Jesus, o versículo, vai dizer aqui, também considero justo, enquanto eu estou, nesse tabernáculo, despertar-vos, com essas lembranças, ele fala de lembranças, de novo, ele está dizendo, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou, nesse tabernáculo, e sabe de uma coisa, sabe por que, ele vai usar, essa expressão, tabernáculo, porque, tabernáculo, é diferente, de uma construção, tabernáculo, é o que? é uma tenda, e tabernáculo, significa que, você monta uma tenda, e quando Deus dá a direção, você desmonta ela, e sai, não é assim? então, tabernáculo, quem mora num tabernáculo, de fato, ali não é a casa dele, é um lugar, é uma habitação, transitória, não é isso mesmo? então, o apóstolo Pedro, usa essa expressão, tabernáculo, porque ele sabe, que a casa dele, está nos, céus, ele sabe, que o lugar dele, Jesus Cristo, já construiu, e preparou para ele, e que essa habitação, ela é temporária, e isso é de fato, tabernáculo, e ele continua certo, de que estou prestes, a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente, o nosso Senhor Jesus Cristo, me revelou, mas de minha parte, esforçar-me-ei, diligentemente, por fazer, que a todo tempo, mesmo depois, da minha partida, conserveis, lembrança de tudo, então, ele escreveu, com muito carinho, um testamento, ele escreveu, para essas igrejas, duas cartas, e para nós, duas cartas, a primeira carta, do apóstolo Pedro, e a segunda, que a gente está estudando, como um memorial, como um testemunho, como um testamento, do apóstolo, e ele vai dizer aqui, seguindo lá, em João, capítulo 21, 18, João, vai falar sobre, o apóstolo Pedro, diz assim, em verdade, em verdade, te digo, é Jesus falando, para Pedro, quando eras moço, tu te singias, a ti mesmo, andavas, por onde querias, porém, quando fores velho, estenderás as mãos, e um outro, te singirá, e te levará, para onde não queres, disse isto, para significar, com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus, olha só, depois, de assim falar, assegurou-lhe, segue-me, aleluia, 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 glorificou a Deus em vida, Pedro, aquele que, negou Jesus, aquele que foi cirandado, por Satanás, mas Jesus intercedeu por ele, para ele guardar a fé, para ele ficar firme, e depois que ele se converteu, ele viveu uma vida, para a glória de Deus, e morreu, para a glória, de Deus, esse apóstolo, esse apóstolo, escreveu isto aqui, esta carta, para nos recordar, de que nós devemos também, viver, glorificando a Deus, e se Deus assim quiser, também glorificá-lo na nossa morte, amém? Continuando, segundo ponto, a verdade, ela foi testificada, e testemunhada, pelos apóstolos, olha só, versículo 16, porque não vos demos conhecer, o poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, fomos testemunhas, oculares, da sua majestade, sabe? É, o apóstolo Pedro, ele vai dizer aqui, porque não vos demos, ele não está dizendo, não vos dei, mas ele está dizendo, nós apóstolos, não vos demos a conhecer, o poder e a vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo uma mentira, mitologia, fábula, mentiras, enganos, heresias, mas, de fato, nós fomos testemunhas, olha só, que tremendo, o apóstolo Pedro, inclui todos os apóstolos, como testemunhas, e mensageiros, autênticos, de Cristo, mensageiros, autorizados, por Deus, para trazer uma mensagem, e por que ele está dizendo isso? semana passada, nós aprendemos aqui, que um dos motivos, de Pedro, escrever esta carta, é porque, estava se levantando, naquela região, naquele tempo, uma heresia, chamada, gnosticismo, uma heresia, que de fato, devastou a igreja, uma heresia, que trouxe, sérios problemas, para a igreja, ao mesmo tempo, em que, Deus, consegue pegar, os problemas, e, gerar, destes problemas, algo, positivo, a igreja, de fato, precisou, organizar, sistematizar, a fé, para defender, a fé, dessas mentiras, olha só, e sabe o que é tremendo? é que, ele escreveu esta carta, aproximadamente, dois mil anos atrás, mas, as coisas, que ele fala, que ainda, são verdades, para nós, hoje, e esta luta, contra esta heresia, daquele tempo, também, nos ensina, alguma coisa, para nós, nesse tempo, amém? então, vamos continuar aqui, que a gente vai falar mais, sobre essa heresia, sabe? tem um texto aqui, que o apóstolo João, ele vai também, dizer uma coisa interessante aqui, ele vai dizer, que ele também, viu, que ele também, ouviu, ele diz assim, primeiro João 1, 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, e as nossas mãos, apalparam, olha só, com respeito, ao verbo da vida, e eu poderia dizer, e talvez, talvez ele pudesse dizer, e a minha cabeça, recostou, no peito do Senhor, olha só, e eu escutei, as batidas, do coração dele, ele pude ter escrito isso, ele diz aqui, e a vida, se manifestou, e nós, a temos visto, e dela, damos testemunho, o apóstolo João, e vou lá, anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada, quem é a vida eterna, Jesus Cristo, é a vida eterna, Jesus Cristo, é a vida eterna, e Paulo, e Pedro, no caso, e João, viu, tocou, ouviu, experimentou, e ele diz aqui, o que temos visto, e ouvido, anunciamos, também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão, conosco, ora, a nossa comunhão, é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo, a luz, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria, seja, completa, então, os apóstolos, tem autoridade, tem um testemunho, autorizado por Deus, para ensinar sobre Jesus Cristo, amém? e ele continua aqui, é interessante, que o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre o poder, e a vinda de Cristo, nós sabemos, de uma história, que o apóstolo Pedro, viveu com Jesus, ele era um pescador, experiente, e ele passou, uma noite inteira, pescando, e ele pegou, nada, não foi isso? e até que então, Jesus entra no barco dele, e Jesus vai dizer, para ele, para ele lançar as redes, e ele vai dizer, para Jesus assim, mestre, havendo trabalhado, toda noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes, isto fazendo, apanharam, grande quantidade, de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, então, fizeram sinais, para os companheiros, do outro barco, para que possam ajudá-los, e foram, e encheram, ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, vendo isto, Simão Pedro, prostrou seus pés, de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou, pecador, de fato, Pedro tinha autoridade, para falar sobre o poder de Jesus, porque ele viu, ele experimentou, ele andou com Jesus, aleluia, aleluia, sabe, e Pedro vai dizer também, lá, ele vai declarar também, na própria carta, nesta mesma carta, que ele viu, o Senhor transfigurado, que ele viu o Senhor do monte, em glória, que ele viu a majestade, do Senhor, diz aqui, o texto, se você quiser abrir, Mateus 17, 1, diz assim, seis dias depois, tomou Jesus consigo, Pedro, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular, a um alto monte, e foi transfigurado, diante deles, o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes, tornaram-se brancas, como a luz, e eis, que lhes apareceram, Moisés e Elias, falando com ele, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres, farei aqui, três tendas, uma, será tua, outra para Moisés, e outra para Elias, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa, os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz, que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi, a ele escutai, então apóstolo Pedro, de fato, ele tinha autoridade, para testemunhar, para testificar, desse Jesus Cristo, diferente, desses falsos mestres, falsos profetas, que se levantaram, naquele período, ensinando mentiras, fábulas, ensinando de fato, enganações, o texto diz aqui, o ensino não foi, é Pedro dizendo, o nosso ensino, não foi seguindo fábulas, inventadas, engenhosamente, a palavra fábulas, aqui no original, é mitos, mitos, é uma ficção, uma fábula, uma invenção, uma falsidade, no capítulo 2, o próprio Pedro, vai dizer assim, que esses homens, criaram heresias, destruidoras, até o ponto, de renegarem, o soberano Senhor, que os resgatou, olha só, então era uma doutrina, que no fim, levava a uma apostasia, da fé, renegar o Senhor, essa doutrina, essa falsa doutrina, diz aqui, que eles tinham, práticas libertinas, e por causa deles, será infamado, o caminho da verdade, e sabe de uma coisa, o que mais nós temos, no nosso tempo, são falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, ensinando mentiras, ensinando heresias, ensinando práticas libertinas, dizendo, que aquilo que Deus abomina, e chama de pecado, é aceito e normal, dizendo que o casamento, criado por Deus, agora tem formas novas, estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, de fato, aquilo que Pedro escreveu, há dois mil anos atrás, é válido para nós hoje, é válido para nós hoje, essa heresia, era de fato, uma heresia destruidora, que negava o nome do Senhor, negava o Salvador, eram heresias, que tinham práticas libertinas, que infamavam o caminho da verdade, e o texto diz aqui, movidos por avareza, está lá no capítulo 2, versículo 3, farão comércio de vós, com palavras fictícias, o que mais temos visto aí, são falsos pastores, fazendo comércio das igrejas, não é? Eu ouvi, se diz aí, uma expressão, já tinha escutado antes, vender igreja, com porta fechada, já viu isso já? venda de igreja, com porta fechada, pastor que levanta uma igreja, e aí, procura um outro pastor, estou vendendo a igreja lá, com tudo que tem dentro, o templo, e com os membros, é? De fato, fazendo comércio das ovelhas, então, esse tempo, que Pedro viveu, nós estamos vivendo novamente, e Pedro está dizendo, nós não somos assim, nós não somos assim, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós experimentamos, nós somos, somos de fato, aqueles que tem, a autoridade, para apacentar as ovelhas, para ensinar, para confirmar os irmãos na fé, dando continuidade, a experiência da transfiguração de Jesus, é relatada por Mateus, por Marcos, por Lucas, mas nenhum deles, estava presente no monte com Jesus, olha só, Pedro estava presente, Pedro foi testemunha ocular do ocorrido, no monte da transfiguração, a figura central, era o Senhor Jesus, Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, então os profetas e a lei, apontavam, testificavam de Jesus Cristo, olha só, de fato é assim, os profetas e a lei, todo o antigo testamento, testifica e aponta para Jesus, assim é, e o texto diz aqui, que eles conversavam com Cristo, sobre a sua partida para Jerusalém, os apóstolos Pedro, Tiago e João, viram a sua glória, o pai testemunhou do céu, sobre a singularidade do filho, portanto, o Evangelho é centrado na pessoa, e na obra de Cristo, o Evangelho tem Cristo e sua obra no centro, esta é a mensagem do Evangelho, Cristo é o centro, Cristo é a nossa salvação, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nome dado aos homens, pelo qual nós somos salvos, Aleluia, Ele é Cristo, esta mensagem não é uma especulação, não é ficção, não é fábula, não é mentira, esta mensagem é verdadeira, é verídica, e o apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Tiago, e todos eles, testificaram em vida, e com a morte, desta verdade, Aleluia, não foi criada, no laboratório do engano, é fruto de uma experiência pessoal, de Pedro, e os demais apóstolos, como testemunhas oculares, da verdade que partilhavam, sabe de uma coisa, fazendo aqui, fugindo um pouco do texto aqui, existe uma coisa chamada, o testemunho interno, do Espírito Santo, no nosso coração, eu falei disso no passado, sabe de fato nós, nós não vimos o Senhor, como Pedro viu, lá no monte da transfiguração, mas nós temos experimentado, que o Senhor é bom, amém, nós temos experimentado, o Espírito dele aqui dentro, nós podemos declarar, que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, testifica, no nosso interior, que de fato, nós somos filhos de Deus, e nós somos chamados, também, como testemunhas, deste Evangelho, desta mensagem, nós também somos chamados, para testificarmos, fortalecermos, e apacentarmos vida, amém, cuidarmos de vidas, aleluia, aleluia, seguindo o texto aqui, aleluia, o texto vai dizer assim, Jesus recebeu do Pai, honra e glória, sabe, no lugar da humilhação, da cruz, Jesus recebeu honra e glória, o monte da transfiguração, é uma pré-estreia, daquilo que será, a segunda vinda de Cristo, pré-estreia, os apóstolos tiveram ali, uma pontinha, da glória, de quem de fato, é o nosso Senhor Jesus Cristo, transfigurado, e eles vão dizer, o Pedro vai dizer aqui, do Pai, Jesus recebeu honra, e glória, quando pela glória, Celso, ele foi enviado uma voz, este é o meu filho amado, em quem, eu me compraso, e lá no outro texto, vai dizer, escutai-o, aleluia, ora esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele, no monte santo, amém, continuando, a verdade, ela é revelada, nas sagradas escrituras, nas sagradas escrituras, nós aprendemos que, em primeiro lugar, a verdade, ela precisa ser, lembrada, não foi isso mesmo? ela precisa ser recordada, lembrada, relida, aprendemos no segundo lugar, que a verdade, ela foi testemunhada, e testificada, pelos apóstolos, e por último, nós aprendemos aqui no texto, que a verdade, ela é revelada, nas sagradas escrituras, e o que é revelar? é tirar o, véu, o que é revelar? é de fato, trazer luz, é mostrar aquilo, que está oculto, é revelar, é mostrar, e Pedro vai dizer assim, vamos ler comigo aí, versículo 19, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, palavra profética, e fazeis bem, em atendê-la, como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva, nasce em vosso coração, palavra profética, olha só o que o autor de Hebreus diz, Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro, de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele é o esplendor, da glória, exata expressão, do seu ser, sustentando, todas as coisas, pela palavra, do seu poder, depois de ter feito, a purificação, dos pecados, assentou-se, a direita, da majestade, nas alturas, Hebreus está dizendo aqui, que Deus, falou, outrora, de muitas maneiras, muitas vezes, e Ele falou aos pais, Ele falou, com Abraão, Ele se revelou, ao seu filho Isaac, Jacó, Ele falou com os patriarcas, Ele falou com os profetas, e os profetas foram lá, e registraram os oráculos, as mensagens de Deus, mas, no fim, no fim, Ele falou, pelo seu, filho, e quem é Jesus? Jesus, é o resplendor, da glória do pai, Jesus, é a exata expressão, do ser do pai, Jesus disse, quem me vê, vê o, pai, quem me vê, vê, o pai, a quem constituiu, herdeiro, de todas, as coisas, sabe meu amado, a verdade de Deus, ela é revelada, nas sagradas escrituras, o tema desta mensagem, nesta noite é, firmados, na verdade, verdade, verdade esta, que precisa ser recordada, relembrada, verdade esta, que foi testemunhada, e testificada, pelos apóstolos, verdade esta, que foi registrada, e o Espírito de Deus, e o próprio Deus, guardou, este texto, que chegou até nós, as sagradas escrituras, e aqui Ele diz, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, esta palavra profética, este Jesus, que foi prometido, este Jesus, que foi profetizado, este Jesus, que foi aguardado, este Messias, que foi pregado, em todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, fala de Jesus, aponta para Jesus, ensina sobre Jesus, fala da obra de Jesus, do sofrimento de Jesus, do ministério de Jesus, até que no Novo Testamento, Cristo é revelado, Cristo é nos dado, Cristo nos é entregue, e Pedro vai dizer assim, fazei bem, em atendê-la, sabe, esta palavra, ela mudou a minha vida, nós já ouvimos, que a fé vem de ouvir, e ouvir, a palavra de Deus, nós aprendemos também, que aprove a Deus, resgatar, salvar os homens, pela loucura, da pregação, pela loucura, da pregação, sabe o que é mais louco? é que um dia, eu estava, sentado num banco, escutando, a pregação do Evangelho, escutando a obra de Jesus, escutando a mensagem, as verdades, reveladas na palavra de Deus, escutando que Jesus, é o Filho de Deus, escutando que Jesus, é um presente, do Pai para mim, escutando que de fato, a fé é um dom de Deus, e que a graça, é um presente, escutando que eu não precisava, de fato, com a força do meu braço, e das minhas pernas, e com a minha dedicação, e esforço pessoal, alcançar o céu sozinho, porque eu estava me esforçando, eu estava me esforçando, para ser bom, eu estava me esforçando, para ser santo, eu estava me esforçando, para agradar a Deus, eu estava me esforçando, para chegar a Deus, mas eu não conhecia, a graça de Deus, eu não conhecia, eu não tinha experimentado, a graça de Deus, e a minha fé, e o meu cristianismo, era uma fé, e um cristianismo, do esforço pessoal, era um cristianismo, aonde eu buscava, escalar o céu, com o meu esforço, a minha dedicação, mas sabe, esse cristianismo, equivocado, ele não trazia segurança, ao meu coração, ele não trazia conforto, e descanso, para a minha alma, até que, eu descansei, na graça de Deus, até que eu aprendi, sobre a graça de Deus, sobre a mensagem, de Deus, que salva, que enche o nosso coração, de alegria, que enche o nosso coração, de gozo, que de fato, não há nada, que eu possa fazer, para ser salvo, do que Cristo, fez por mim, e então, eu aprendi, que frutificar, é uma resposta, daquilo que Cristo, fez por mim, na cruz, amém, frutificar, e ser ativo, no reino, e na obra, é uma resposta, a uma graça, maravilhosa, que eu recebi, e que nós cantamos aqui, nesta noite, aleluia, aleluia, e sabe, a gente partir, para a conclusão, nós fazemos bem, atender, a palavra de Deus, porquê? Porque ela nos ilumina, a palavra de Deus, nos ilumina, o texto diz aqui, como uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, até que o dia clareia, a estrela da alva, nasce em vosso coração, dias, difíceis, turbulentos, estavam diante, daqueles irmãos, dias difíceis, estavam diante, daquela igreja, daquelas igrejas, que receberam essa carta, dias, complicados, de perseguição, de incerteza, de tribulação, de morte, irmãos sendo presos, encarcerados, decapitados, crucificados, lançados aos leões, dias, dias de escuridão, dias, de trevas, estavam, pairando, sobre aquela igreja, eu não sei não, meus irmãos, mas quando eu olho, para o nosso tempo, eu olho, para o nosso tempo, eu começo, a ter a impressão, de que, dias difíceis, se aproximam, sabe, eu começo, a ter essa impressão, de que, as coisas, vão, apertar, eu começo, a ter esse sentimento, de que, essa mensagem, é para nós, de que, de fato, a gente precisa, ficar firme, nessa palavra, para a gente, não negar o Senhor, quando a perseguição, chegar, para a gente, não negar o Senhor, quando, as pessoas, nos perguntarem, sobre a nossa fé, para a gente, não negar o Senhor, quando as pessoas, nos perguntarem, sobre o que, de fato, a gente crê, porque, cada vez mais, a nossa fé, é expulsa, da cultura, cada vez mais, a nossa fé, é colocada, de lado, cada vez mais, ser cristão, é tido, como alguém, que não tem espaço, alguém, que não tem merecimento, cada vez mais, ser cristão, é ser, para muitos, nessa cultura, somos intolerantes, somos, pessoas, que não amam, pessoas, que não tem sensibilidade, pessoas, que não tem respeito, pessoas, que, isso é uma inversão, daquilo que, de fato, nós somos, meus irmãos, não existe, maior amor, do que falar, a verdade, para alguém, não existe, maior amor, do que dizer, arrependei-vos, porque, Deus tem algo, para a sua vida, muda o seu caminho, porque, Deus tem, salvação, para você, Deus tem, esperança, para você, não tem nada, melhor, do que, ouvir de alguém, que, falar, para alguém, ouvir de alguém, olha, você está, errando o alvo, meu irmão, você está, em pecado, você está, longe dos caminhos, do Senhor, você está, afastada, do Senhor, você precisa, voltar para Deus, você precisa, conhecer a Deus, precisa, arrepender, dos seus pecados, você precisa, dizer, como Pedro, Senhor, não posso, ficar perto, do Senhor, porque eu sou, pecador, Pedro, reconheceu, que era pecador, e o centro, da nossa mensagem, é que, existe uma coisa, chamada pecado, que nos separa, de Deus, e sabe, essa mensagem, está cada vez, mais, impopular, essa mensagem, está cada vez, mais imprópria, para esse tempo, e já existem, alguns países, pastores, missionários, irmãos nossos, sendo encarcerados, por pregar, essa mensagem, meus irmãos, mas sabe, a gente faz bem, em ouvir, essa mensagem, e atendê-la, porque, essa mensagem, ela é luz, para os nossos caminhos, essa mensagem, é luz, para nós, mesmo em dias, tenebrosos, que estão chegando, amém, fazemos, bem, atender, esta mensagem, pois, ela é uma palavra, essa palavra, profética, tem autoridade divina, essa palavra, ela tem autoridade divina, texto diz assim, nenhuma profecia, da escritura, provém, de particular, interpretação, sabe, o que, que os gnósticos, estavam fazendo, eles estavam, rasgando, várias páginas, da bíblia, e ensinando, coisas, que a bíblia, não dizia, eles estavam, trazendo, uma interpretação, particular, estranha, ao evangelho, e é isso, que a gente, vê acontecendo, hoje, muitos, se levantando, como mestres, sabe de uma coisa, hoje, a gente tem um negócio, chamado, rede social, não é? E, basta, alguém, se levantar, falando aí, uma mentira, bem embalada, e existem, interesses, neste mundo, para, levantar esta pessoa, e levantar esta mensagem, e de fato, a verdadeira, palavra profética, é a verdadeira, mensagem do evangelho, ela é, escondida, ela é, perseguida, sabe? Pastor, mas, eu achava, que a Bíblia, a Bíblia, era a palavra de Deus, era para eu interpretar, ela, de maneira particular, de maneira pessoal, não, a Bíblia, explica, a Bíblia, se nós tiramos, um texto, fora do contexto, nós temos, um pretexto, para uma mentira, para uma fábula, para uma heresia, por isso, que de fato, nós precisamos, interpretar a Bíblia, em comunidade, nós precisamos, interpretar a Bíblia, a luz do Espírito Santo, por quê? Porque, a origem dela, é, divina, ela tem, uma autoridade, divina, e a sua origem, é divina, partindo para o fim, o apóstolo Isaías, diz assim, porque assim, como descem a chuva, e a neve dos céus, e para lá, não tornam, sem que primeiro, reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente, ao semeador, e pão ao que come, assim, será a minha palavra, que sair da minha boca, não voltará, para mim, vazia, mas, fará, o que me apraz, e prosperará, naquilo, que a designei, então, a palavra de Deus, ela tem, autoridade divina, e quando Deus fala, acontece, quando Deus diz, haja luz, o que acontece? Luz, quando Deus libera, uma palavra, as coisas acontecem, quando Deus dá, uma ordem, as coisas acontecem, e as ordens, as ordens, as palavras, as profecias, as promessas, de Deus, estão, na sua, Bíblia, estão aí, elas tem, autoridade divina, aleluia, Pedro vai dizer, na primeira carta, pois fostes, regenerados, não de uma semente, corruptível, mas, de uma semente, incorruptível, uma semente, que não, se corrompe, mediante, a palavra, de Deus, a qual vive, e é permanente, então, a palavra, de Deus, é uma semente, incorruptível, uma semente, que não, se corrompe, a palavra, de Deus, ela é viva, ela é permanente, Jesus disse, céus e terras, passarão, mas, as minhas palavras, não, passarão, e ele diz aqui, pois, toda a carne, é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se, seca-se a erva, e cai a flor, a palavra do Senhor, porém, permanece, eternamente, ora, esta é a palavra, que vos foi, evangelizada, palavras de Pedro, esta mesma igreja, na primeira carta, sabe, a palavra de Deus, ela, ela transforma, sabe, porque hoje, eu estou aqui, diante dos irmãos, é porque um dia, eu ousei ler, a palavra de Deus, é porque um dia, no contexto religioso, que eu estava, mesmo, se esforçando, para ser fiel, obediente, eu estava lendo, a palavra, eu tenho lá, algumas bíblias, todas marcadas, todas, com caneta, aquela caneta, bico, quatro cores, marcadas, porque eu, de fato, li a Bíblia, porque de fato, eu, comia, a palavra de Deus, porque de fato, eu aprendi, que, eu precisava, ser bereano, o bereano, é aquele, que ouve a palavra, recebe com alegria, no coração, mas, vai na Bíblia, confirmar, se aquilo, que está sendo ensinado, e pregado, é de fato aquilo, e quanto mais, eu lia, quanto mais, a fé vinha o meu coração, e quanto mais, eu lia, mais, o Senhor enchia, o meu coração, de sede, de fome, e quanto mais, eu buscava, mais, Deus se revelava a mim, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, por fim, partindo para a conclusão, mesmo, fazemos bem, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, pois ela tem a origem, divina, olha só, ele diz aqui, nunca, jamais, qualquer profecia, foi dada, por vontade, humana, profeta, que dava profetada, com a vontade, do coração dele, era chamado, no antigo testamento, de falso profeta, falso profeta, é aquele, que fala, do coração, falso profeta, é aquele, que tem a mensagem dele, falso profeta, é aquele, que não ensina, aquilo que Deus ensina, aquilo que é a verdade de Deus, esse é o falso profeta, mas de fato, nunca, jamais, qualquer profecia, foi dada, por vontade humana, homens santos, santificados, pelo Espírito Santo, falaram, da parte de Deus, movidos, pelo Espírito Santo, segundo Timóteo 3, 14, diz assim, tu, porém, escuta isso meu irmão, escuta esse trecho, da palavra, tu, porém, permanece, naquilo, que aprendeste, de que foste, inteirado, sabendo, de quem, o aprendeste, e que desde a infância, sabes, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação, pela fé, em Cristo Jesus, então, as sagradas escrituras, as sagradas letras, podem tornar o homem sábio, para a salvação, mediante a fé, em Cristo Jesus, e ele vai dizer aqui, toda, a escritura, é inspirada, por Deus, e útil, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim, de que o homem, de Deus, seja perfeito, e perfeitamente, habilitado, para toda, boa obra, toda a escritura, Teopneustos, é soprada, por Deus, toda a escritura, é soprada, soprada, a palavra no original, Teopneustos, é Deus, que dá origem, a este texto, que nós temos, de fato, esta palavra, que tem origem, em Deus, ela tem o poder, de nos levar, para Deus, amém, de nos conduzir, a Deus, então, se coloque de pé, em nome de Jesus, amém, amém, amém,